E tá frio por aí? Não é pra menos, afinal é inverno em Campina, minha gente. E olha só esses registros da neblina de ontem à noite na nossa Rainha da Borborema. Mas de acordo com a ESA, a noite mais fria de junho esse ano até agora foi do dia 21, quarta da semana passada. A temperatura mínima chegou aos 18,3 graus. Ontem e hoje tá em torno de 18,7 e a máxima tem ficado em 24 graus. Parece até mais frio do que isso, não é não? Sabe por quê? É a tal da sensação térmica por causa do vento e das chuvas do inverno. Mas segundo a ESA, tá tudo dentro da normalidade pra essa época.